Porque as últimas pessoas que querem ver você bem-sucedido, normalmente são as pessoas que estão próximas a você. Porque elas querem ver você até bem, mas não querem ver você melhor do que elas. Então elas não vão comprando o seu negócio. E isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa para você não prestar atenção e não ficar me indigando que as pessoas que você conhece, seus familiares e chorar me engano que eles não te ajudam e não compram nada seu. Porque ninguém ficou milionário com familiar e amigo comprando coisa deles. Ninguém, eu pelo menos nunca ouvi falar. Você fica milionário vendendo coisa para desconhecido, entendeu? Se for depender de amigo, tu vai passar fome. Então para de chorar mingar que seus amigos e seus familiares não te ajudam. Porque primeiramente, se for depender só deles, se eles todos te ajudassem, tu não ia virar porra nenhuma.